Tchê, não é? Então, oi-se. Estudaste no fim de semana? Estás parvo, pá! Tu acha que eu estou no fim de semana? Fizeste TPSM? Acho que eu fiz TPSM. E foste a aula de matemática, oi. Mas tu achas que eu estou preocupado com matemática, pá! Se tivesse uma disciplina que se chama Guito em Portugal, agora é matemática. Mas tenho que ser tudo mais suscriptores. Quero ver mais gelados. Quero ter o seu lactose de ceboa. Ser amiga da CAB Beauty. É a minha intro. Tem que ser. Tem que ser. Eu, mãe. Tu como tua filha ou tu como tua mãe? Minha mãe. Ela manda no meu pai. Olha o teu palavrão preferido. Qual é a melhor maneira para te demitires? O teu irmão é uma viagem de sonho. O meu pai. Olha que está incluído. Uma pessoa que se considera tua amiga, mas não é. Sem dúvidas. Comida saudável ou fast food? Olha o que é. Salada. Comida saudável. Comida saudável. Comida saudável. Comida saudável. Comida saudável. Como é que ajeitar isso? Não sabes a música. Deixa chegar o furão. Não tem ninguém que o ganhe. 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 E é bonita a música do teu abraço. Isto é para tu gravar. A esta altura. Não tem ninguém que o ganhe. 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 Acho que eu foco nestas espinhas. Não. Corta o teu queixo. Sim. Assim. Já sei que isto vai para o fim do vídeo. Obrigada.